Olha só isso, o tanto de armadilha leão que tem aqui, gente. Tá bem no quintal da minha casa, vocês não estão entendendo não. E eu já vi que essa daqui, ó, tá meio que se movimentando. Eu quero colocar o dedo ali pra não acabar tomando uma picada. Ela fica bem ali naquele centro, ó. Bem ali no miolinho, no meio. Ela tá lá dentro, ó lá, ó lá, se movimentando, tão vendo? Só com as garras pra fora esperando alguma presa passar. Essa formiga é diferente. Ela é totalmente calma, fria e calculista. Só espera o melhor momento pra dar o bote. E se ela pegar a presa, meus amigos, em muitos dos casos já era. Pois ela acaba puxando pra dentro da terra. Ao ponto de sufocar o inseto ou o animal que ela pegar. E é quase que fatal. Essa formiga é muito diferente e curiosa. Eu já tive algumas de estimação. Alguns tempos atrás, quando eu morava no meu antigo estúdio. Eu acho que vocês lembram dessa época. Em que eu trouxe uma temporada de vídeo pra vocês criando formigas leões. Fazendo alguns experimentos e foi bem curioso. Uma formiga diferente por completa, pois não trabalha em equipe como as outras. Geralmente vivem sozinha em cada um desses buracos que vocês estão vendo aí. Ou o mais conhecido como armadilha. Pois é, essas férias são famosas também. Não só pelas suas garras, mas também por fazerem armadilhas que muitas vezes são fatais pra qualquer inseto. Mas, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês as formigas leões que tem aqui na minha casa. Na natureza, pra gente ver se elas são grandes. E quem sabe até a gente pode criar elas como estimação. Já que aqui tem bastante espaço, ar livre. Aqui elas vão ter um bom lugar pra poder se desenvolver. Eu posso dar alimento pra elas e tudo mais. E a gente vê elas crescendo como se fosse um pet. Já imaginou? Cara, aquelas garras chegam a ser meio assustador, né? Coitado do inseto que passar por aqui. Já tem alguém ali que tá quase se ferrando. Esse bichinho vai cair na armadilha da formiga leão. Eu é que não vou enfiar o dedo aí nesse buraco pra não acabar me ferrando, né? Deixa eu ver, formiga leão... Ai, 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 ai... E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uooooooooooouuuu! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha galera, eu espero que sim, porque hoje, cara, vocês não vão acreditar Encontrei formigas leões de montão no quintal da minha casa, véi Aqui no jardim que tem um monte de armadilhas, vocês não estão entendendo Eu estava aqui no estúdio cuidando dos meus animais, pois tem uma galera ali, ó Que vai ter filhotes em breve Então eu tô tendo uma atenção um pouco mais especial com esses garotões aqui Os peixes monstros, os meus dois Oscars, né, o albino e o red tiger Inclusive até atualizar vocês sobre algumas coisas aqui dos estúdios dos meus animais Eu dei uma modificada aqui um pouco no laguinho das tartarugas Coloquei umas pedras lá no fundo, elas já bagunçaram tudo, né, vocês sabem como são Estava tudo bonitinho ali, tipo uma cascata Não deu nem tempo de eu colocar pra gravar, elas já vieram e destruíram tudo, né Que isso, cara, vocês estão ficando grandes O espaço de vocês, assim, cada passo que vocês dão é meio destruidor Estão virando verdadeiros dinossauros da água E esses caras aqui também estão meio acuados, estão ficando muito aqui no canto Olha só, o Oscar, aqui o peixe jacaré, o pleco Tem um espaço gigante ali de aquário, eles só estão usando metade dele Eu tô pensando em encher de bicho aqui dentro desse aquário, viu Eu acho que eu vou comprar mais peixe e vou colocar tudo aí Aqui, ó, olha o tanto de espaço que tem sobrando, eles não estão nem usando Vou colocar mais peixe aí dentro do meu aquarião, gente Tava limpando ele aí e tava pensando nisso Mas enfim, eu instalei uma rede aqui no estúdio Que tá muito melhor o acesso da gente ir lá pra fora Evitar que insetos, bichos ou qualquer outra coisa entrem aqui pra dentro E eu posso até deixar aqui um pouco aberto Olha só que beleza, essa rede que eu instalei aí, ó É muito prática, nossa, eu deveria ter colocado isso antes, gente, ó Eu tinha isso no antigo estúdio e é muito bom, muito bom mesmo Reparem a bagunça aqui fora, tem algumas coisas que é lixo que eu tenho que jogar Eu tava limpando aqui também o aspirador, a televisão veio lá daquele dia que a gente foi na loja de usados, né Vendas de usados, cheio de coisas aí, ó Tem até sangue parado no meu dedo, ó Bolinha preta aqui bem no meu dedão que eu martelei Fui colocar a rede aqui, ó, pregar o preguinho e martelei meu dedo, gente Olha, vê se pode uma coisa dessa Martelei o cara O que eu faço agora com esse negócio parado aqui? Sei lá, ficou tipo uma pinta Enfim, aí eu tava andando aqui pra fora, instalei a rede, machuquei o dedo Vim aqui pra fora, antes de eu me deparar ali com as formigas leão Eu me deparei com isso aqui, né Uma árvore caiu Um tronco gigantesco tá aqui caído no chão Nem sei de que parte que é a árvore Nossa, se caiu lá de cima Eu espero que não tinha ninguém aqui passando Pra não acertar no coco Mas foi um pedaço grande, viu Que caiu de algum lugar Tô até com receio aqui, ó Desse balanço, mas acho que é não Aqui é forte, né Deixa eu ver Acho que segura Olha esse galho aqui, já tava meio podro Caiu mesmo a árvore toda Bom, mas se não fosse ela pra me chamar atenção pra vir aqui fora Eu também não teria visto isso daqui, ó Olha lá Olha o tanto de armadilha de formiga leão Que tem aqui no meu jardim, galera Vejam só isso, cara Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E não acaba por aí não, cara Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte Tem formiga leão por toda parte agora, véi Que isso Caraca, se procurar, acha mais Aqui virou o cantinho das formigas leão, galera Era minha área de pesca, mas elas tão dividindo ali um pouco O engraçado é que tem areia só aqui, ó Tão vendo? Parece até que foi colocado pra elas, ó A areia ali já é um pouco mais escura Aqui é bem clarinha Claro, tem umas ali também Essas aqui na terra meio preta Dá até um medo, né Esse buraco aí, ó Parece que vai te sugar, cara Que isso Eu queria pegar uma aí dentro Vou precisar de uma pinça Eu não vou enfiar o dedo, né Já tô com a parada aqui machucada Ainda machucar mais Eu não vou, não vou dar uma dessa Uuuh, cireca Tudo bom? Hein? Como que tá, rapaz? Vem aqui, dá um oi Um cheirinho no pessoal Oi, Amara Tá me dando beijo? Cadê o Rashi? Ah, tá aqui embaixo Fala, Rashião Beleza, cara? Hein? Como é que estão as coisas aí? Galera, inclusive Eu tô com uma encomenda Que chegou pros meus furões Pra gente fazer um upgrade Ali na gaiola deles Queria saber com vocês Se vocês querem que eu grave Tá aqui, ó A caixa, ó Chegou ontem E já quero saber aí Se eu devo fazer um vídeo especial Fazendo um upgrade Aí na casa dos meus furões Vocês querem que eu traga aqui Pro canal ou não? Me digam aí nos campos de comentário E deixa muito like também Pra poder fortalecer E me ajudar, tá bom? Eu acho que eu tenho uma pinça Em algum lugar por aqui Ah, aqui, ó Na casa do meu camaleão Inclusive tá bem ali Fala, Rango Beleza, cara? Tem um pouquinho de água aí? Hoje tá muito calor Flórida nesses últimos tempos Tá muito quente Vamos jogar um pouquinho de água Aqui nele, ó Eu tenho uma fonte de água Que fica aqui o tempo inteiro Tá rodando Pra ele poder beber Mas é sempre bom A gente hidratar aqui Um pouco das plantas E um pouquinho dele também Pra deixar o local bem úmido Eu faço isso De algumas em algumas horas Se escondeu lá no fundo É isso que ele foi Bom, mas já consegui aqui A minha pinça Vamos lá então Nas formigas leão Ver se a gente consegue Pegar uma delas, velho Ai, 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 pessoal Vocês gostam dessas coisas, né? Dessas experiências Meio malucas e doidas Que eu faço Se você puder Já deixando um like aí embaixo Pra ajudar muito O meu trabalho Sério Deixa um like aí E se inscreve Se você é novo por aqui E está chegando por agora Que ajuda muito Os meus animais, tá bom? E todos os conteúdos maneiros Que eu faço aqui pra vocês Vamos lá pegar Essas formigas leão Cadê? Vamos começar por essa Tem uma galera aqui Que está meio darkness A gente podia pegar algumas aqui Até pra criar, né? Será que eu consigo pegar? Não sei se vai dar certo É porque, velho Elas ficam muito no fundo, ó E elas criam uma armadilha De um jeito Que parece que É quase uma areia movediça Vamos dizer assim, ó Vai caindo, ó Vai ficando cada hora Meio mais fundo Já era Deve ter se escondido ali Ó, tem tipo uma pedra aqui Cadê? Agora nenhum vestígio Cadê a primeira leão? Nada nessa armadilha Tá, pode ser que ela não esteja mais ali É bom dar uma assopradinha também antes Às vezes elas dão uma Movimentada Quando assopra assim, ó Quando tem a sensibilidade De alguma coisa passando Elas ativam a armadilha, né? Elas começam a querer pegar Botar as mandíbulas lá pra fora Soprar pra gente ver Até agora eu só vi uma se movimentando Que foi aquela lá que eu mostrei pra vocês Talvez eu vou ter que ir nela Ali, galera Ó o movimento É a areia caindo? Tá realmente movimentando alguma coisa? Eu acho que tá, não tá não? Será que se eu colocar a pinça assim eu consigo pegar? Acho que não Não sei se deu certo Cara Cadê essas formigas leão? Tô tentando caçar elas Mas não tô encontrando E aqui? Vamos ver esse outro Parece que não tem ninguém Opa, opa, opa Movimentou Movimento Ó Cadê, velho? Aqui, aqui, aqui Achei Ah, formiga leão Peguei É uma nina Uma pequeninina Aqui, ó Calma, cara Olha ela ali, ó Tá vendo? Olha lá Ela vai esconder embaixo da terra Já de novo Olha, galera Tem umas formigas leão grandes aqui, então Rapaz Olha como ela é ágil Ó, ó, ó Olha como ela vai Olha a diferença dessa formiga Pra uma formiga convencional Que vocês costumam ver por aí Olha o comportamento dela Ela vai cavando Ela fica dentro, galera Dentro da terra Já perdi ela de vista aqui Nem sei onde ela entrou Cês viram? Perdi ela de vista aqui Fiquei olhando na câmera Perdi de vista Elas são rápidas, tá? São rápidas Tem que Tem que ser ágil Talvez essa daqui A gente consiga pegar também, ó Opa, opa Essa aqui é maior, ó Essa aqui é maior Essa Dá pra gente capturar Pera A gente pode estudar ela Calma, cara Olha de pertinho, pessoal A movimentação dela de novo Aí, ó Se escondeu São muito rápidas, né, véi? Eu preciso de um pote Pra guardar elas Eu vou pegar pelo menos Eu vou pegar pelo menos uma ali Capturar Porque eu quero criar de novo Eu já tinha umas antes Mas acabou que na mudança Elas não sobreviveram Mas tá até aqui, ó A casa delas Junto com as minhas outras formigas Que ficam aqui As normais Acho que eu vou pegar já esse Essa casona delas mesmo E vou levar lá Vou colocar aqui dentro Formiga, leão Eu vou ter que pegar um pouco de terra também Pra gente poder criar um habitat Aqui pra elas natural E conseguir criar de boa Tá, vamos abrir aqui Primeiro vamos pegar Depois eu coloco a terra Vamos ver se vai ter outra, né Que aquela ali sumiu Será que vai movimentar alguma outra aqui Vamos ver se eu consigo desenterrar Aquela lá Que tava Aqui, ó Que fugiu pra cá Queria encontrar uma gigante Tem um besourinho ali Eu sei se vocês estão vendo Que ele tá penando ali, ó Ele vai cair na armadilha dela Olha lá, ó Coitado desse cara Ele não tá conseguindo subir Já tem um tempo, ó Ele tá cada hora caindo mais Ele sobe um pouquinho e cai pra trás Ele sobe um pouquinho e cai pra trás É muito difícil, ó lá, ó E é assim que elas pegam a presa, galera Eles ficam ali embaixo, ali, ó No núcleo Só esperando Quando a presa cansar, ela pega Ó, tem uma movimentando aqui legal, ó Ela que eu vou pegando Agarra e tudo pra fora Essa tá a risca Ó Ó o tamanho Caraca, olha o tamanho dessa Pera Cadê? Perdi Nossa, era grande Cadê, velho? Sumiu Nossa, essa era grande, galera Sumiu aqui Correu Todas tão correndo de mim, cara Aqui, eu peguei uma Essa não vai correr, não Olha aí Peguei Essa vai pra minha caixinha Eita Que isso? Que bicho é esse? Caraca Olha ela aqui, ó Caiu do lado Ou caiu lá dentro Ela tava aqui Ó, acho que ela caiu lá dentro Olha ela lá se movimentando, ó Achando que é a terra Tá vendo? Ah, safada Peguei você Cadê? Vamos ver se eu pego outra aqui Ó, mais uma Aquela cor Essa aqui Calma, peguei Ah, escapou Cadê? Caiu São muito, muito difícil de pegar, velho Tenta pegar aqui, ó Não tem mais nada aqui nessa Correram Tudo correram Estraguei todas as armadilhas delas também Tudo correram Lazarentas Consegui pegar uma O resto tudo se escondeu aí Pelo menos temos uma amiguinha Assim, vamos ter várias aqui sempre Mas pra nossa criação O que vamos ter É essa pequenininha que tá aqui dentro Olha só ela, tá vendo? Eita Foi parar lá no canto Cadê? Ah não, tem duas Acabei de ver Olha elas ali Temos duas, pessoal Olha Temos duas, então Aí sim Temos duas formigas-leão Eu achei que a gente tinha pegado só uma Então temos duas aí Pra nossas experiências E eu quero saber Que tipo de vídeo Que vocês querem ver aí No próximo episódio Inclusive pra você Que tem vontade de criar Formigas de estimação Assim como eu Eu vou deixar aí na descrição O site onde eu compro Todos os meus equipamentos Pra poder criar formigas Desde casa Até as ferramentas necessárias Lá na casa das formigas Você pode encontrar Acesse aí Casadasformigas.com.br Que tem muita coisa legal lá Pra você criar suas formigas de estimação E o melhor de tudo É que é frete grátis Pra todo o Brasil Agora eu vou pegar um pouco de terra Pra colocar ali no terrário delas E elas tem um ambiente natural Aqui tem um pouco de terra branca Ó Essa daqui é boa Terrinha natural Pra formiga leão Olha só É só jogar ali dentro E deixar que o resto Elas mesmo fazem o trabalho De fazer os buracos As tal armadilhas Que eu tava mostrando pra vocês Eu tô jogando assim por cima Galera Da tampa Por quê? Porque ela já tem ali uns furinhos E ela pode peneirar Pra mim É melhor do que ficar entrando Um monte de pedra lá pra dentro Só que era areia mesmo Depois eu venho aqui Tiro o excesso com a mão Olha o tanto de pedra Que tem em cima Pedra atrapalha O ideal É ter só areiazinha Como que tá aqui Olha lá Agora já tá um ambiente legal Tem até um matinho aqui Bacana Pra ficar bem natural E agora é só deixar As bichinhas trabalhar Elas mesmas que vão criar ali As armadilhas naturalmente Isso demora aí Algumas horas Mais ou menos umas 24 horas E a gente começa a já ver Alguns vestígios Por isso que eu tô perguntando Pra vocês O que vocês querem ver De experimentos com ela Ou melhor Com elas né Porque são duas Já ia me esquecendo Comentem aí embaixo Pra eu poder saber Que eu posso fazer um próximo vídeo E vai ser muito legal Porque a gente vai estar estudando Cada vez mais as formigas leão Tá bom? Enfim Tamo junto Não esquece que eu amo você E confio muito nos seus sonhos Então vai atrás cara Levanta a bunda da cadeira E vai atrás Tá bom? Não tenha medo não É nóis Valeu Falou E eu fui E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma